Música Amiga do vencedor É uma parada de humor Vem dançar Vem dançar Eu te amo demais Vem dançar Vem dançar Vem Vem comigo Amiga do vencedor Vem Amiga do vencedor É uma parada de humor Vem dançar Vem dançar Vem dançar Eu te amo demais Vem dançar 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 Porque eu te amo demais E quando eu te vi E tem uma bugada chamada por você Caindo na sua pele, ela é te querer Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais 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 Eu te amo demais